Professor Marcio, qual a sua experiência com o uso de IMAOS nos transtornos de ansiedade refratários, por exemplo, na ansiedade social? Boa pergunta. Essa pergunta também é muito boa e muito elucidadora. É o gold standard para transtorno de ansiedade social. Uma série de pacientes que você acha que não melhorariam, porque você tentou todas as abordagens farmacológicas, você tentou paroxetina, você potencializou com o neurolético atípico, você manteve cronicamente com bens de ansipínicos e você tem uma outra resposta, uma coisa totalmente diferente, o inibidor dá mal. Isso também era visto com depressões refratárias, muitas vezes da própria associação da tranilcipromina com a amitriptilina, que era muito usada no passado. E eu diria assim que é brutalmente eficaz. E eu acho que não é só eficaz na transtorno de ansiedade social. Eu acho que isso passa para a depressão e isso passa também para a TAG. Dito isso, eu acho que tem que ser usado de maneira exceção. Existe um risco real de morte. Eu já vi você falando sobre isso. Eu já vi um risco, tem um risco real de morte. Eu já tive um paciente, pelo menos, que teve uma hemorragia parquimental, parinquema cerebral bilateral e morreu muito rápido. Estudante de medicina, não é? Estudante de medicina. Todos os médicos mais velhos que já usaram em mal, o professor Márcio Versiani contava casos de morte. Ele era um dos grandes especialistas em mal. Então, eu acho assim, existe no repertório, mas você tem que ponderar muito o risco-benefício. O que está fazendo isso? Legenda por Sônia Ruberti